Tu tem cachorro, tu? Quem tem cachorro, levanta a mão. Caraca, Marcel, toma vergonha. Desculpa, cara. Eu... Pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo nem manter vivo planta, cara. Fazer cachorro. Tu tem, eu te liga e tem o Maneiro, que é daqui da Neto Larry. Ah, ele não aparece há um tempo já, né. É, o Maneiro. Cadê ele? Toda vez que ele aparece eu tomo um susto e fico preocupado. Não apareceu. Eu acho muito estranho. Você precisa de um cachorro na sua vida, cara. Eu tô querendo mesmo. Tu não tinha um gato? Sim, que não é um cachorro no caso, né. Ah, é. É verdade. O meme! O meme de hoje, ó. O vídeo de hoje são memes que só quem tem cachorro, ou já teve ao longo da vida em algum momento, vai entender. Ou, sei lá também, vai entender se não tiver cachorro também. Não é como se o Marcel fosse ficar nesse vídeo, tipo, o que que tá acontecendo? O que é o cachorro? Ah, né, seria um bom personagem, né. Eu já... Ah, desculpa então. O quê? Não sei o que tá acontecendo. É, você vai ficar sem entender. Não, você nunca teve cachorro. Ah, não. Não tem local de fala. Ele teve 200 cachorros já. Não tem local de fala. Eu cheguei ao ponto de ter 13 cachorros adultos ao mesmo tempo. É, pai dele era o crazy dos dogs. E o cachorro te mordeu. Quê? O cachorro mordeu você. Você falou pra mim, o cachorro te mordeu. O cachorro mordeu o vizinho. Fala o filho. O que é isso, cara? O seu cachorro atacou alguém. Já atacou alguém, pô? Muito cachorro, não tem como. Os cachorros do Marcel é tudo maníaco do parque, cara. Não foi a história que você contou que o cachorro te mordeu, você foi pro hospital com febre, te jogaram debaixo do chuveiro? Eu juntei duas histórias. Você sonhou, você sonhou com essa. Eu juntei duas histórias. Mas você já foi jogado num chuveiro porque tava com febre. Já, já, já. Uma amidalite num carnaval? E não tem nada, mas você tava com o Marcel. Não tinha nada a ver com o Marcel, tinha nada a ver com o cachorro. Eu falei que tinha, era carnaval, ele era um cachorrão esse. Nem isso eu era. Eu tive uma amidalite num carnaval com a minha família em Angra dos Reis. Ah, na minha casa lá em Angra. Eu já fui jogando pro cachorro. Você foi em Angra sem mim? Já. Que traída. Meu tio tinha uma casa em Angra, eu fui com a minha família passar um carnaval. Mas o seu tio tinha um cachorro alucinado? Não. Ah, gente, alguém me contou que o cachorro era doente da cabeça. Não tem nenhum cachorro nessa história. Alguém falou que eu tinha um cachorro que era completamente doente da cabeça. Cara, eu só sei de uma coisa, a casa do Marcel em Maricá e tal, tinha tanto cachorro, mano. E os cachorros brabos, ele tinha uns Rottweiler, fila, mistura de fila com o pastor alemão, que era o Fly, que era um mamute o cachorro. Pô, eu acho que lembro, cara. Eu morria de medo do bicho, coisa que traumatiza a gente lembra, né. Tipo, quando eu entrava na casa dele era toda uma comoção pra prender os cachorros. Pelo amor de Deus, prende o cachorro. Eu só vi o cachorro olhando pra mim e só... Antigamente tinha muito isso, já reparou? Tinha mais cachorro bravo antigamente. É, mas eu acho que nesse caso era por motivo, né, era pra proteger a casa, os cachorros. Sim, mas como é que isso foi mudando com o tempo? Foi que tu mora numa cidade grande, né, Bruno? Muita conscientização também sobre a mulher. É a mudança de criação dos cachorros. É a mudança de criação, é isso que eu tô falando. Mas olha só, se a gente for pra Maricá, talvez ainda tenha uma galera que tem cachorro como cão de guarda. Mas você não vai ter cão de guarda no Rio de Janeiro, cara. É. Coração do Rio aqui, num monte de prédio. Como é que vai ter cão de guarda? Não tem como. Eu que sou guarda dos meus cachorros. É, tu é guarda? Tu tem guarda dos cachorros? Eu que sou guarda deles, pô. Isso, pô. Porque eles são medrosos. Eu tenho um Golden, ele também é guarda, pô. Ah. Se entra alguém, ele lambe até a pessoa ir embora. A não ser que seja outro cachorro. Ah, ele já teve um surto psicótico, o Mike já teve um surto psicótico. Caraca isso. Sério, cara, o Golden, cachorro mais manso que existe, ele teve um surto psicótico, acho que foi com Chihuahua. Não, foi com o Guênia. Com o Guênia, teve uma vez. Mike bateu no Guênia. É. Gente, não consigo entender o que que o Mike às vezes dá, velho. Eu Guênia. Às vezes dá um curto, sim. É muito... eu, hein. Bom, vamo lá. Gente, não começamos ainda a ver os memes. Pelo amor de Deus. Acho que é podcast, podcast. Vamo lá. Memes de dono de cachorro. Se inscreve, deixa o like. Tem vídeo pra membro todo dia de segunda a sexta. Seja membro do canal. É só clicar em seja membro aqui embaixo. Olha aí. Dormindo na cama com cachorros. O que que houve, gente? Ah, lembrei de uninho e humidade pura, desculpa. Dormindo na cama com cachorros. Expectativa. Realidade. Isso não aconteceu comigo. Nem comigo. Que eu não deixo muito meus cachorros dormirem em cima da cama, não. Eu até deixava, a Depp dormia comigo na cama, né. A Depp é desse tamanho, né. Pois é, mas a Depp é pequititinha assim. Mas se eu fosse deixar o Mike... Eu não deixaria o Mike dormir na cama, cara. Isso é injustiça com um cachorro grande. Por isso não aconteceu contigo. Isso é injustiça? É. Se tu deixa o pequeno, eu não deixo o grande, pô. Justiça comigo, cachorro, o tamanho da uma jamanta. Olha o tamanho da tua cama, cara. Hoje, Samanta, eu não tenho essa cama. A Samanta acha que eu nasci na minha casa com o dinheiro que eu tenho hoje. De vez em... ela esquece que eu tive 31 anos de vida completamente diferente. O Mike tem 30 anos, pô. Não, cara, mas eu morava com ele num apartamento no Flamengo, Samanta. Ele tinha uma cama? A cama dele não era tão chique, não. Pois é, cara. Ele tinha uma caminha, lógico que ele tinha caminha. A parede do quarto dele era aquela branca, pintada de cal, não tinha nem cabeceira. Pô, pera aí também. Calma. Tinha lente de contato atrás da sua cabeceira? Não! Respira. Assim. Mas gente, desculpa, isso aqui eu entendo gato que faz isso, porque gato não tem respeito à ordem, então cê, né, cê fala... Gato, não! Ou ele fala... Vai se f***, p***, que é eu, p***. E ele vai deitar no mesmo lugar. Mas o cachorro não, velho, é só tu treinar um pouquinho. É. O bicho não vai fazer isso aqui não. Eu acho absurdo, eu não acho isso maneiro não. Eduquem seus cães, tá ligado? É. Não é difícil educar cachorro. Quer dizer, tem cachorro que é difícil. Educar cachorro, cacá. Tem cachorro que é difícil. Educa cacá. Eu tô tentando educar o cacá até hoje, pô. Que isso. Educa cacá. É, tô aí tentando dar uma educação maneira pra... Não, mentira, cara. E ele ainda assim dorme na tua cama. Ele não é cachorro não. É esse. Ele dorme na minha cama, é. No meio, ele não me deixa deitar. Próximo! Humano em perigo. Lad... esse é o Mike. É. A não ser que tenha outro cachorro, mas enfim. Humano em perigo. Ladrões. O apocalipse. Pequeno fragmento de comida caindo no chão. Desse jeitinho. Ok. É isso, labrador e golden é isso aqui. Tem várias outras raças e vira-latas e etc que também são assim, mas o Mike é exatamente isso, cara. Não dá... o gain é latte. O Mike nem isso, cara. É. Se entrar um bandido na casa, ele não vai fazer absolutamente nada, cara. Mas se entrar um outro cachorro macho, dependendo do cachorro... isso é que é mais bizarro. Tipo, o Mike teve tipo 3 ou 4 surtos. Ele lidou com vários cachorros machos ao longo da vida toda. Alguns cachorros. É porque depende da energia do outro cachorro. Energia? É, cachorro tem psicologia canina. Que energia? Caura, pô. Depende se o outro cachorro tá disposto, se tá inseguro... Eu ia falar, ele identifica cachorro neonazista, mas foi o Ghenia, né, então não tem como. Eu ia falar, eu já ia tentar meter, que é cachorro bolsonarista que ele encontra, mas não dá pra chamar. O Ghenia é o cachorro mais de boaça que eu conheço. O Ghenia é preto, né. Meu Deus. Que isso, Bruno? Tá chamando o Mike de racista? Tô falando que não tem como o Ghenia ser dupla-neta. Imagina, o Mike só faz isso com um cachorro preto, imagina, cara. Que absurdo, cara. E o pior é que existe cachorro racista, né. Cachorro que estranha. Isso existe, a Depp foi assim por um tempo. Porque ela cresceu só vendo pessoas brancas, a gente reparou isso, né. Só vendo pessoas brancas majoritariamente, cachorro de apartamento e tal. E ela latia pra pessoas de pele mais escura. É. E aí depois parou. Mas é esquisito, né. Mas ainda morre. Ainda morde qualquer um. Ela morde qualquer um. A Depp não. Não, não faz extinção. Não tem racismo, ela morde qualquer um. Todo mundo. Eu indo pro chão fazer abdominais. Meus cachorros achando que eu fui pro chão pra carinho. Sim. Carinhos. Olha a carinha, gente. Que fujinho. Direto. Vai lamber a cara. Não para. Cara, parece que o cachorro tirou uma selfie. Uhum. Eu olhava a bola achando que era pra jogar bola. Por que que alguém deita no chão pra fazer abdominal, gente? Pra fazer abdominal. Ué, gente. É vida lixo, cara. Pra alongar o corpo também. Essa vida é um lixo. A sua vida é um lixo. Ah, eu sou gostoso. Parabéns, mas a sua vida é um completo lixo. Cara, eu sou o único cara que não senta no chão de todos nós cinco aqui. Todo mundo que senta no chão. Ele senta assim no chão. Porque ele não tem cachorro. Sentar no chão? Não, pra fazer abdominal? Ah, não, eu não faço abdominal, pô. Mas ele senta no chão. Aaaaah, pois é. Eu também, mas eu sento no chão. A Samanta faz abdominal aonde, cara? Mas ela senta no chão. Por que você quer dizer com isso? Você não faz abdominal. Como que você sabe? Você tá 200%? Eu não faço abdominal também, Samanta. Você está 200% do tempo comigo? 112%. É lógico que tu faz abdominal no escondido. Eu faço na escada que eu fiz hoje, Marcel, viu? Aí, abdominal? É, pô, eu faço pendurado. Ah, fez em pé. Ah, ele fez em pé. Como é que eu tô safado? Eu faço pendurado na barra e puxo as pernas pra cima, pô. Mas tu faz abdominal? Faço. Ué, pô. Mas não deitado no chão. A gente que empenhou esse vídeo. Eu faço com peso aqui em cima. Sua vida é um lixo, cara. Parabéns, você é infeliz. Não, não, não. É, você é infeliz. Não, você é infeliz. Tô muito feliz, meu querido. Tá feliz. Suprimido pelos advogados. Eu amo como os cachorros fazem coisas idiotas e parecem ficar tão orgulhosos. Cara, isso aqui é porque vale a pena ter cachorro. Tipo, é por isso aqui. É por momentos como esse que tudo vale a pena. Tudo. O dinheiro que você vai gastar, porque é caro ter cachorro. Aliás, fica uma dica aqui pra você que tá pensando. Ah, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro. É caro, tá? Você vai ter gastos. Então pensa bem antes de você pegar um cachorro, tá? Não, vai ter cachorro, não gasta. As duas últimas cirurgias do Genia custaram mais de 10 mil reais. Olha aí. Motivo número um de eu não ter cachorro hoje em dia. Pois é. A quantidade de pessoas fazendo campanha online pra conseguir bancar os custos de cirurgias. Gente, isso acontece. Então, pensa bem antes de pegar um animalzinho, tá? Porque é caro. Outra, responsa. Se você não tiver quem cuide, você tem que cuidar, velho. Você tem que tá lá cuidando, você tem que dar comida, trocar comida, trocar o negócio de sujeira, levar pra passear. Se você não levar pra passear, o cachorro vai ficar ansioso, vai fazer um monte de m**** na sua casa. Dá morro. E aí você vai achar engraçado, vai postar na internet. Sendo que o cachorro tá fazendo isso porque ele tá ansioso, ele tá sofrendo. Eu acho engraçado esse conceito, que a galera acha muito fofo. Ai, olha meu cachorro, fez um monte de m**** aqui, ó. Cheguei em casa, ele comeu o sofá inteiro. Ai, olha a carinha dele. Ele está sofrendo, esse cachorro. Porque ele precisa se exercitar. Ele não está recebendo os exercícios que precisa, está descontando isso nos teus móveis. E tu tá achando fofo filmando. A Mel faz coisa de rebeldia, tá? Parêntese. A Mel faz coisa de rebeldia, tá? Pode ser que seja um dia que não passear e ficou nervoso. Normalmente não é, né? Normalmente não é. Eu não vou arrumar essa treta. Porque olha só... A Melzinha faz coisa de rebeldia. Pode ser. Quando a gente deixa ela sozinha em casa, tipo, porque tem que sair, ela fica dentro de casa porque ela não foi castrada ainda. E aí ela, quando fica no cio, leva, elas tem que separar. Aí tá dentro de casa, saiu todo mundo, ela vai, sobe em cima da cama da minha mãe, cava, 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 rasga o lençol. Desce, vai na minha cama, cava, 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 rasga o lençol e vai embora. Beleza, esse é um caso específico, né? Rebeldia. Tem casos e casos específicos. E o Link mija tudo. Também por tá p**** porque... Ele sai, ele faz tudo, ele brinca e tal, e aí deixa ele sozinho. Mijou. Bom, eu dei sorte em relação ao Mike, que é um cachorro, né? Ele passeia muito, mas talvez tivesse outros casos, mas ele nunca comeu nada, velho. Ele foi adotado, né? Nadar, nada, só comida. Só comida, só comida. Tipo assim, ele já pegou uma peça de picanha desse tamanho. Tipo assim, ele já fez atrocidades em relação à comida. Ele nunca destruiu absolutamente nada, nem a Depp. Nada, nem um pé de móvel, nada. O Bob é de boa, né? É de boa, é de boa. Ah não, desculpa, a Depp já destruiu o pé humano, vários, mas pé de móvel... Meu tênis. É, ela destrói mesmo, mas é no pé dela o tênis. Sim. Ela não pega o tênis e destrói, é no pé da pessoa. O ódio dela é contra seres humanos, tá? A Depp é que nem eu, só que ela não tem o filtro social. É. Essa é a diferença. Ela sente a mesma coisa que eu sinto, só que ela não... ela faz, eu não. A Depp é muito mais carinhosa que você. Cara, que ela chamou o cachorro que a gente tá aqui chamando de assassino. Tipo assim, o cachorro morde todo mundo, histérico, não sei o quê. Porque ela é muito mais carinhosa que você. Não morde, pelo menos não, a gente. É, né. Aí ele é, não, não posso deixar a Depp dormir no meu quarto. Eu falei, pô, ela é carente. Aí ele, não, ela não quer. Vamos, Depp, foi pro meu quarto dormir no meu pé da cama. Mentira, ela pediu pra sair. Não pediu. Ela pediu pra sair. Dormiu. Ela pediu de manhã. Ela pediu pelo WhatsApp pra ele, pelo visto. É, pois é. Dormiu, eu só falei, não me morda não, pelo amor de Deus. Ela ficou no pé da cama assim, e eu... Mas é porque a Samanta, a Samanta é tipo aquela tia que deixa de fazer tudo, né? Ah, é, tem isso. É, mas eu fui botar ela em cima da cama e ela... Mas aí foi só um momento de... Quando você chega em casa e tudo parece perfeitamente bem na casa, mas seu cachorro está com essa cara. É o pior que é. Você já sabe, você já sabe. Esse é o cachorro pior que é? Pior que é. É, cara, isso aí deve ser assim. Eu realmente nunca lidei com isso com os meus dois, mas dá pra ver que esse cachorro... Nossa, mas é impressionante como o cachorro tem expressão, velho. Parece que eles fazem isso daí conscientemente porque descobre que isso daí vai fazer o ser humano ficar... Óbvio, pô. É, ele sabe que essa carinha vai trazer ca... Parabéns. Ele sabe que essa carinha vai fazer você ficar com pena e dar carinho. É. Ele fez bosta, aí ele faz essa carinha. Não fica triste. Malandro! Eles são malandros, cara. Eu amo essa foto. Olha aí, olha aí, olha aí. Se você não conseguir esconder a cena de um crime, finja que é uma vítima. Genial. Engraçado, vai. Não, esse tá engraçado de fato. Até porque isso não significa que esse cachorro destruiu nada, às vezes ele só fez uma cagada. Tipo, ele derrubou... É, o cachorro gosta de cavar. É, gosta de cavar. Ou ele derrubou um vaso. Tipo, isso aqui não era o que eu tava me referindo, que é o cachorro que destrói as coisas o tempo todo, tá sempre mordendo os móveis, tá sempre mostrando sinais de ansiedade, é outra coisa. Tadinho. Mas ele tá até cansado da bagunça. Sim. Tá esturricado. Pode ter sido o vento também, né. Pode ter sido o vento, é, verdade. Disse ele. Disse ele. Olha. Você comprou a comida errada, ele odeia essa, disse minha esposa do nosso cachorro, que literalmente já comeu o vômito de outro cachorro. Isso é curioso, cara. O cachorro come qualquer coisa, velho. Cachorro come pano. Tipo assim, pano. Pano de prato. Hum, engole o pano de prato e tem que correr pro pronto-saúde, pro pronto-socorro, porque come pano de prato. Aí tu dá ração que ele não gosta, ele não come a ração. Gato é pior ainda com isso. Eu já vi cachorro comendo cocô, mas não comendo ração. Exato, o Mike comeu muito cocô. Quando ele era mais novo, a gente sofreu pra conseguir tirar o hábito dele, a mania que ele tinha. De outros cachorros? Oi? De outro cachorro? Não, ele comiu o dele. Ah, tá. Ah, menos mal. É porque quando come de outro cachorro é pra mostrar a dominância. Sério? Ah, nossa. Não, ele comiu o dele. Mas que isso, escondido de um cara. E é muito difícil você conseguir controlar isso, porque você tem que estar o tempo inteiro do lado do cachorro, porque ele vai comer, ele vai cagar e vai comer. Tipo assim, você tem que estar o tempo inteiro olhando pra ele não comer. É difícil. Não precisa alimentar. Vai ser retroalimentar. Isso, ótimo, maravilhoso, nem precisava comprar ração. O gato é pior porque mesmo a ração que ele gosta, ele tem uma hora que para de comer. Se você passar uma hora do suficiente, ele pensa, a comida tá fria, tá arrequentada. Aí você tem que ir até o saco de ração, misturar com a ração nova, dar uma mexida e devolver pra ele. E ele tem que ouvir o barulho, tem que ver o processo. É muito ruim. Sabe por que que gato me irrita muito? Por que? Gato me irrita muito. Por que que é o gato? Porque eu identifico vários comportamentos meus no gato. Cara, você quer falar, você é igual gato, né? Você é um gato. Tipo, eu percebo coisas minhas em gato e isso me irrita, tá ligado? É tipo, para de ser mimado, egocêntrico, seu maldito. Aí eu percebo que eu tô falando pra mim mesmo. Autocrítica. Complicado. Complicado. Me autocrítica. Boa. Eu tenho que parar de mexer na caixinha de areia, inclusive. Aí, cocô não. Não, cocô eu já aprendi a fazer na privada, mas o xixi eu ainda tenho esse hábito. É. Aí, mas é legal os gatos que aprendem a fazer cocô na privada, né? Todo. Ah, tá na privada? Que isso, Bruno? Eu ia falar todo na caixa de areia, mano. Que? Não, isso é automático. É. Mas na privada tem, tem, você bota os bagulho ali, ele vai aprendendo, não é? Já viu? Eu jamais deixaria um gato cagando na minha privada. Caga na privada. Como é que ele não cai na privada, velho? Não, eu já vi, inclusive tem acessórios que ensinam o gato a cagar na privada. Pô, mas é higiênico, cara. Eu jamais deixaria. Pro gato ou pro humano? Pro humano. Gente, eu já me sinto esquisito quando eu compartilho a privada com outro ser humano. Imagina com um gato cagando na minha privada. Privada do gato. Cara, não é possível. Não é possível isso. Você é o tipo de cara que teria privado só pro teu gato. Isso seria legal. Ah, e uma privadinha com sistema de descarga, com expo, irado, irado. Aí estamos falando de outra coisa, uma privadinha do lado da minha privada, tá ligado? Uma privadinha assim. Mas tu cagaria ao mesmo tempo? Claro, pô, é um gato, mano. Que bondada, que bondada. Até porque gato normalmente quer ficar contigo quando você tá cagando, não tem isso? Eu nunca tive gato, mas ele quer ficar no cômodo, pô. Mas você vai conseguir cagar com ele te olhando? Não, eu tenho, eu sou uma entidade. Mas tu nunca cagou com um ser humano do teu lado, cara. Quê? Tu nunca cagou com uma pessoa do teu lado. E ninguém caga com uma pessoa do meu lado. Eu vou continuar não cagando com uma pessoa do meu lado se for um gato. Ele vai saber se o gato vai cagar e se tu vai gostar. Não, não é que eu vou gostar, não é como se eu tivesse tipo, Nossa, que delícia você tá aqui agora, nesse momento. Mas tu não falou assim, ele vai fazer aquela carinha assim, eu vou fazer a carinha também. Cacete, cara. A gente pode adotar um gato pra cá? Não, eu sou alérgico, cara. A grande razão de eu não ter gato, gente. Mas você não acabou de falar que ele ia ter um gato. Não, eu gostaria de ter um gato se eu não fosse alérgico. Mas eu não sou alérgico! Eu posso terminar? Eu não posso ter gato. Eu não posso ter gato, eu sou alérgico. Depende do gato. Como assim? Tem gato que tu pode ter. Então, eu acho que eu posso ter aquele Sphinx que parece um... That's not a cat. É, mas esse não é um gato. O Sphinx não é um gato, ele parece um frango. Pô, mas eu acho ele tão bonitinho. É um frango, um frango, aquele que você compra cru mesmo, tá ligado? Que fica na geladeira, ele é igualzinho. Na verdade eu acho ele tão feiozinho, mas a gente tá nesse tão bonitinho. Cara, não fala não que a gente encontrou em Paris. A gente tava em Paris, tava eu, tu tava? Não. Nesse dia tu não tava? Tava só nós três, eu, Marcel e Samanta. A gente foi num restaurante em Paris, cara. Do nada a gente olha pra dentro, tinha uma... a gente tá do lado de fora do restaurante sentado numa mesa. Não, eu tava, eu tava. Vitor tava. Ih, foi no dia, foi depois da Unesco. Isso, depois da Unesco. Ah, é. Aí lá dentro, mano, tinha uma mulher com um cara bem mais velho que ela, inclusive, assim, na mesa, a gente não ficou na dúvida se era pai e tal. E ela com um gato Sphinx no colo. Mas assim, ela tava quase lambendo o gato, tá? Ela ficou o jantar inteiro, tipo, com o gato assim... O tempo todo. E aí ela dividiu o sorvete dela com o gato. Sim. Não, isso foi inacreditável. E assim, cê via que era um comportamento que dava muita vontade de chamar um psicólogo. Muita vontade. Primeiro que gato não pode comer doce, né? Nem sei. Não pode. Isso. Não faz ideia, mas ela deu. Não pode comer sorvete, tipo. Aí não podia, né? Ela deu. Imagina, dando oito anos pro gato lá de casa. Pô, você compartilha. Ah não, pera lá, tem tudo sem limite. Mas aquele nível de afeto, cara, é um negócio que cê fala assim, isso é preocupante, gente. Entende de ser humano, né, mas... É porque se ela é, assim, num restaurante, como é que ela é em casa? Cara, e parecia um date. Parecia que ela tava num date com o cara, não com o gato. Mas será que ela não tava querendo manter a boca ocupada pra ela não beijar o cara? Não, não, não. E o cara parecia estar muuuito disposto ao date, por causa daquela relação com o gato ali, amigo. Ele fez tudo, né. Foi bizarro. Vamo lá. Ah, eu com dificuldade de dormir até na minha própria cama. Cachorros. Cacete. Ai, boninho. Esse da... esse último aí. Esse aqui é... Ele cansou apenas, ele cansou. Bravo. Esse aqui é maravilhoso, cara. O boxer é muito fofo, né. Muito bom, cara. Queria ter esse poder, sabia? Dormir em qualquer lugar, qualquer momento. Eu. Quem? Eu não consegue. Eu, em qualquer lugar. Ah, é, Marcel. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pô. Localiza bombas. Ajuda pessoas com deficiência visual. Identifica câncer. Corre atrás de motoqueiro. Perfeito. É ele. É o grande vira-lata caramelo. Corre atrás de motoqueiro na rua. Quando você deixa seu cachorro na casa da vovó por alguns dias. A vovó. A Samanta, quando cuida do Link. Tu entrega o Link assim, Samanta? Não, eu ensino a nadar. Aham, é. Eu ensino... Picolé de cachorro, que é de ração. O Link tá com o pelo todo embolado porque não consegue sair da piscina. Tem que toda vez ficar desembolando ele. Que legal. Samanta. E foi a Samanta que criou esse monstro. Samanta. O cachorro nunca tinha entrado na piscina na vida. Maneiro. Todos entraram. Foi um dia muito feliz. É. Cachorro bola, cara. Ele tá muito gordo. A Puca é assim. Ele tá feliz. Sério? A Puquinha. Mas tem que cuidar, né. Porque o cachorro... Mas ela tá, ela tá de dieta. É, o cachorro não pode, né, ficar acima do peso, né. Recomendado e tal. É uma questão ali... Ela tá de dieta, tadinha, meu rocambozinho. Não me acuse de gordofobia com cão. Pelo amor de Deus. Ele tá tão gordito. Ele tá. Tem muito do pelo ali também, né. É. Tá parecendo um pinguinzinho, assim. Pinguinzinho, né. Se tirar ele vai parecer uma marmotinha. Marmotinha. Marmota. E, então, como você se vê daqui a cinco anos? Eu. Meu Deus, gente! Não, aí também não. Quem vive nessas condições, gente? Pelo amor de Deus! Segundo você, isso é teu futuro. Quê? Segundo você, isso é teu futuro. Como que eu falei isso? Cercado de cachorro. Quer ficar sozinho em parte da vida? Calma aí, Bruno. Não, eu já tenho a minha família, Bruno. Pelo amor de Deus. Tem meus amigos, tem tudo. O Bruno acha que se você não tiver uma esposa, você vai virar isso aqui. Que isso, gente? Que isso? Se vocês não tiverem matrimônio, então, vocês não têm pessoas pra compor a tua vida. Não que vão dormir na cama comigo, sim. Ué, mas eu posso dormir sozinho, Bruno. Eu te ferrei, eu te ferrei muito agora. Eu te ferrei muito agora, que você nem sabe o que responder lá. É óbvio. É, não tem esse negócio não, pô. É, tá imaginando. Não coloquem a felicidade de vocês na dependência emocional de ter outra pessoa do teu lado. Ah, mas aí já tá querendo lacrar, eita. É óbvio, pô. Tu quis lacrar pra cima de mim? Tu veio com o papo de que tu quer ficar sozinho? Vai viver com os cachorros. Vou viver nada, irmão. Vou viver sozinho mesmo, infelizão. Fala tu. Mas aí falando aí dos cachorros, sabe o que é o pior? Quem é dono de cachorro já se acostumou com o cheiro, mas não é maneiro assim. Cachorro grande, principalmente dentro de casa, cara. Fato, fato. Não tem como você controlar o cheiro dos cachorros todos os dias. Até porque não pode, porque o cachorro não pode tomar banho tanto assim. Então o cachorro tem cheiro de cachorro em alguns momentos, velho. E não é fedor, é tipo, é cheiro do cachorro, mano. É. Entendeu? E não tem o que fazer, então você pode ter certeza que esse quarto tem um cheiro de cachorro, muito forte de cachorro. O que dificulta ter um segundo ser humano ali também. Exatamente. A pessoa já não tinha alguém e complicou. E assim, parece que é super tranquilo, né? Tá o cachorro só com a cabecinha assim, deitado ali. Mano, pesa. Pesa, né, pesa. É, lógico, mano. Pesa pra caramba. Quando alguém ia dormir comigo na cama eu acordava com dor. Alguém tirou a foto, pô. Alguém tirou a sua foto. Alguém tirou a sua foto. É verdade, foi outro cachorro. Ah, isso. Isso. E é só cachorro peludo, né? Foi o garoto. Imagina a quantidade de pêlo, até. Não, ainda tem isso, cara. Olha, coisas que ninguém te avisa antes de você pegar um cachorro, tá? Você olha o cachorro e fala, Ah, é lindo um golden, é maravilhoso. A sua casa, eu juro por Deus, vai virar... Uma peruca. Vai ter pelo em tudo. Vai ter pelo em tudo. Não tem nem palavra, você vai virar um grande pelo a sua casa, tá? Pelando. Eles nunca param de soltar pelo. Pelado. Ah, mas eu uso um negócio que escova, não sei o quê. Não interessa. Peleira. Dá um abraço num golden. Que que foi? Foi mal. Peleira, pelado, pelo. Pelo, pelo. Dá um abraço num golden, qualquer um. Depois olha a sua camisa. Vai tá toda cheia de pelo. Isso é normal, não tem o que fazer. Então, galera, tenha cachorro com responsabilidade. Se você quiser ser membro, é só clicar em seja membro aqui embaixo e fazer sua assinatura. Obrigado, amigos! Vocês são amigos! Vocês são amigos pra fazer um grande hang-loose. Esse aqui. Não, amigo. Assim, amigo. Assim, amigo. Ah. Ah, cara, hang-loose infinito. O que é isso? Não, cara. Não precisa enfiar o dedo, não, cara. Só faz assim, animal. O que deu, cara? O que ele fez ali, pô? Mas é assim, cara. Eu não fiz, eu não enfiei o dedo em lugar nenhum. Ah, mas enfiar é melhor. Fecha essa mão. Pronto. Muito melhor aqui. Tchau. Muito melhor. Tchau.